Vamos! Arkham, bem. Não te excita. O Timon-Neguru se revivou. O Grande, que once ruled this earth como medium entre o mundo humano e o mundo demonio. O que chama Pilefos? Veeeeee... Agora, depois de dois milenios de confinamento, pode, por último, cumprir o propósito por que foi intente. E isso não é nada de minha preocupação. Ele tem? Claro, claro, ele está cuidando bem. Depois de tudo, ele é o único momento que você perdeu. Mas ele não tem ideia do seu poder verdadeiro. valeu, falou! Brabíssimo! Isso é louco! Brabíssimo! É difícil de encontrar, minha filha. É uma torre gigante. Ainda não tem nenhuma arma nova. Não compensa muito. O importante pra mim é só aumentar o estilo aqui do Sword Master, que é o que eu mais gosto de usar. Tem que ficar usando muito negócio. Tem que ficar usando muito negócio. Esse também é o primeiro derrami-crack que tem estilos. Para você jogar. Ih, eu lembro de você. Bem chatinho esse bicho. Eu acho que não estou conseguindo ficar usando um ataque. Eu vou pegar a melhor taxa. E eu vou pegar o segundo um ataque. Fiz alguém que entra por perto. Eu não vou pegar o segundo ataque. Me faz um ataque. Eu vou pegar aquele ataque. Eu sou achadinho? Feito um ataque. Ah, o que é isso? Ah, eu vou sair. Você está com medo? Não, não, não... Não, não. Você está com medo? Beleza, Leaf. 30k matas? Pô, é essa? Uma coisa que eu odiava no segundo jogo é que você entrava na porta sem precisar apertar nada. Às vezes você era jogado pelo inimigo e você entrava na porta. O que é um Warhammer 30k? A galera que não gostou do Cool Fantasy nem do 40k. Fizeram meio tempo. Shotgun. Fazer um Strip Dance aqui com o Dante. Tchau. 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 Que engraçado. Ah, como assim meu, eu quero nem saber por aqui. Eu perdi um SSS Só pra fazer um SSS Estou triste Alguma coisa pra cá Não dá pra quebrar isso aqui Estranho Não dá pra quebrar Não dá pra quebrar Não dá pra quebrar Caralho Knight Ark Obrigado pelo follow Seja muito bem-vindo Beleza A intenção é assustar mesmo Imagina o Mount Jork invadindo sua leve A intenção é assustar mesmo O bagulho é louco Eu não vou gastar Vamos guardar Ah, eu lembro desse boss Tá legal esse boss Céberos Céberos E aí, mortais, os likes de você são forbidos neste país. Vocês são poderosos, mas não são capazes de sair daqui. Uau, eu nunca vi a Taki Mutt antes. Você sabe, em um show de cachorros, você definitivamente tem. Você é isso, você pode fazer uma porra de mim. Ah, é verdade, é muito bom esse personagem. É muito bom, velho. É muito bom, velho. Vamos lá. Você é ruim quando faz uma TV. Acho que ele pula. Ficou puro, ficou puro Valeu, misericórdia, boa noite Quanto cansa Parou, parou Obrigado pelo follow Boa noite Calma aí Calma aí Senhor destino, obrigado pelo follow Senhor bem-vindo Valeu mano, boa noite Who knows I'm not even sure myself You have proved your strength I acknowledge your ability Take my soul and go forth You have my blessing O Dante faz o melhor showoff de quando pega uma arma nova a partir do 3 É sensacional Só para cima Muito bom Serberos Uma arma com 3 bastões infundido com os elementos do gelo Me dá Um 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 É sério isso? Caralho, que grau hein Essa sabe fazer o grau Isso continua ficando melhor e melhor Show off, o demônio da hora Show off, eu sou o show off, o demônio Que gosta de se mostrar Ih, DKM, clã